A cidade que não dorme, a metrópole de 12 milhões de habitantes, entre esses prédios a região central de São Paulo. Boa tarde meu Brasil, Geraldo Luiz, o seu contador de histórias está no ar. Aqui, edifício Martinelli, considerado o primeiro grande arranha-céu de São Paulo. É no meio dessa imensidão de pedras que durante três anos, uma caçada implacável, nós procuramos uma personagem televisiva que simplesmente trabalhou com o rei da comunicação dos sábados à tarde da TV brasileira. Essa minha personagem hoje está escondida aqui. Uma personagem que, aliás, se escondeu diante de uma verdade que nem o Bolinha podia revelar. Olha o seu cabelo que bonito. As cartas que eu recebo do Brasil inteiro perguntam se ela é muda. Surda não é, porque vocês querem ver? Linda? Não, surda não é. Se ela mastiga, mastiga. Se é casada, olha, é uma incógnita. Um dos maiores segredos da TV brasileira, dos palcos do grande comunicador Bolinha, que agora, no dia 1º de julho, nos deixou 20 anos de saudade. No Clube do Bolinha, uma mulher extraordinária, de um astral lindo, lindo, Carmin Silva, abraçando e agora. No Clube do Bolinha, um moço que faz sucesso. Sandro Becker, a folia do João Careca. E atenção, Brasil, retorna ao Bolinha e daqui a pouco os melhores cabelos do Brasil. 20 anos da morte do eterno Bolinha. Quem não se lembra da abertura? Bolinha, Bolinha, está na hora de você entrar na linha. Relebre comigo! Bolinha, Bolinha, está na hora de você entrar na linha. Mais do que homenagem a esse grande comunicador, com exclusividade nós vamos desvendar o segredo de uma de suas dançarinas. De uma das suas mais famosas boletes da TV brasileira. Quem não se lembra dela? A morena, pele jambo, a bolete que não sorria. Não adiantava. Todos os artistas, todos tentavam fazer Zulu, a bolete que não ria, sorria. Aqui está Zulu, este é o artista da época, Candango do IP. Se dá um amigo meu da época. Ora, vejam a Zulu. Eu vou virar a capa do disco. Me bota lá cima do... Era moda naquela época. Olha a ingrata de peruca aqui tentando disfarçar. Dá um close aqui que vocês vão ver o que é bom para a gripe. Olha ela disfarçando aqui no fundo, olha. Quem era aquela mulher, aquela bailarina, que o Bolinha brincava nos palcos. Você tem que rir, você é muito séria. Eu ia muito que venho dizendo a Zulu que mesmo que ela não dê risada, que ela pelo menos tenha memória. Lembre os momentos felizes, Zulu. Ingraça. Bastou que eu tentasse namorar alguém para que ela me deixasse. E mesmo não rindo, eu quero esta mulher. Quem não se lembra da Zulu, a principal bolete do nosso eterno e saudoso Bolinha. Beijinhos daqui. Beijinhos ali. Eu acho que até uma mulher insensível que não dá risada ao som desta música deve relembrar seus tempos em que namoravam cantando em Brasília. Não adiantava. Ninguém fazia essa mulher rir. Entre tantas boletes, ela que chegou a ser coreógrafa do Bolinha. O Bolinha tinha uma atenção e um carinho especial. Logo, não era apenas mais uma dançarina ou mais uma bolete que estava no palco com o Bolinha nos sábados à tarde na TV brasileira. era uma das principais personagens. Personagem esta que a partir de agora será desvendado o mistério dela. Uma história que nunca foi contada senhoras e senhores na televisão brasileira. Nunca. Um dos grandes mistérios que com exclusividade a história de uma mulher que hoje se esconde uma personagem que hoje se esconde entre esses prédios num pequeno apartamento que ela comprou fazendo e trabalhando na caravana do Bolinha cada centavo guardado exatamente uma mulher que se escondeu atrás de uma personagem Zulu a bolete que não ria Mas por que que ela não ria um segredo que nunca foi contado um segredo que pela primeira vez na televisão uma mulher escondida atrás uma personagem que o Brasil achava que era apenas tipo E não era apenas o Bolinha que tentava fazer a Zulu ria e não ria os artistas que frequentavam as tardes quentes do Bolinha tentavam fazer ela rir mas aquela dançarina aquela bolete era séria logo virava um dos principais personagens do programa como Abelardo Barbosa tinha chacretes o Bolinha tinha as boletes Zulu não era mais só dançarina era a preferida do Bolinha uma mulher que chegou ao Bolinha aos 14 anos de idade mas já já eu conto essa história ela não ria nem a pau general e o Bolinha fazia até um desafio o ovelha é Giliard quem conseguir fazer a Zulu rir olha outra foto linda dela pra refrescar mais a sua memória e pra você saber da importância dessa linda e fabulosa história olha só os artistas da época bombando aplausos aplausos para Jerival trio trio Los Angeles o Márcio do trio Los Angeles falou não o padrinho chamava o Bolinha de padrinho padrinho eu vou fazer a Zulu rir você não faz Márcio você não vai fazer ela rir ninguém faz ela rir mas sabe por que ela não ria ah ah Geraldo Luiz era um tipo aqui está um fã que me manda uma média de 14 15 cartas por mês eu quero eu quero uma recordação da Zulu a calcinha dela olha acho que essa é que você modernizou bem usava aquelas de médico que pega aqui até o rá Serginho malandro era um menino ela não ria bicho a gente fazia um monte de palhaçada na frente dela ela não ria estava sempre com a boca assim parada assim parada não ria não conseguiu fazer a Zulu rir aqui o tempo não passa Brasil eu me lembro que eu botei ela no colo porque eu tentei fazer de tudo para ela rir ela não ria aí eu peguei ela no colo e foi um dia marcante na minha vida eu me lembro perfeitamente eu no palco e peguei ela no colo e foi uma loucura foi uma loucura mas ela não riu ela não riu a primeira vez Zulu vai abrir a casa dela três baús aonde ela guarda autógrafos e declarações de Chitãozinho e Chororó do rei Pelé Pelé para Zulu com amor vocês hoje vão ver aqui artistas que marcaram época e que vão falar desta mulher que vai revelar porque por que que Zulu não ria ela chamava atenção porque ela ficava não dava um sorriso ficava muito sério bolinha podia fazer a gracinha que ele quisesse a brincadeira que ele quisesse e ela se mantinha na pose ela não descia do salto e não sorria de jeito nenhum eu acho que eu fui uma das poucas pessoas que conheceu o sorriso dela tem um segredo e tem uma realidade que ela não é que mentiu aos telespectadores hoje aqui comigo Giliard trio Los Angeles Sula Miranda Sérgio Malando Gretchen Chitãozinho e Chororó será que esses artistas a pergunta Geraldo esses artistas sabem por que que a Zulu não ria não até hoje eu não sei por que que ela não ria até agora é um mistério mesmo é um mistério saber por que que ela não ria era a interrogação nacional por que que essa mulher não sorri como que ela se transformou num dos grandes símbolos sexuais do Brasil sem falar sem sorrir olha só o bolinha cutucando ela aliás vocês estão vendo essa camisa aqui? eu quero agradecer ao meu grande amigo obrigado Otávio Mesquita porque graças a Otávio Mesquita que essa camisa é a camisa original original que o bolinha usava e atenção Brasil retorna o bolinha e daqui a pouco os melhores caloros do Brasil a camisa que quando o Brasil via sabia que era do bolinha bolinha que ficou famoso pelas caravanas todos os artistas começaram com a caravana do bolinha inclusive Leandro e Leonardo sabia? pra carimbar o sucesso tinha que ir no bolinha aliás olha o Chitãozinho e Chororó me lembro disso eles novinhos no bolinha olha Zulu relutou em falar com a imprensa e com nós porque ela falou Geraldo a partir do momento que eu falar eu tenho medo de não ser compreendida e do público achar que eu menti porque quando ela falar vocês vão descobrir o motivo ela também ficou com medo de acharem que a sua beleza era uma farsa a mulher que dançava guarda um dos grandes segredos da televisão brasileira o tempo passa pra todos e passou pra ela hoje Zulu está com 66 anos mas quando bolinha morreu naquele dia primeiro de julho Zulu também morreu ela vai revelar que dois dias antes da sua morte bolinha ligou pra ela e disse e disse e disse é ela que vai revelar Zulu nunca se casou por quê? lembram da Tânia bang bang o braço direito do bolinha ela vai estar comigo encontramos uma mulher hoje completamente fechada encontramos uma mulher tímida a pergunta lá embaixo é o glicério baixado do glicério é lá embaixo que ela está sabe o que ela faz hoje? geral onde ela trabalha? ela trabalha ela dança? não não as coisas mudaram e mudaram muito há 15 anos ela está nesse mesmo lugar há 15 anos humildemente trabalhando nesse mesmo lugar mas é uma mulher que fora guardaram o segredo então Geraldo significa que aquele aquela cara fechada tem uma razão uma explicação ela tinha que ficar com aquela cara fechada Geraldo já sei é que ela não tinha dentes não nada disso todas tinham que sorrir era obrigatório a câmera dava o close pegar a menina ela tinha que sorrir ela podia errar o passo o que fosse mas ela tinha que sorrir a Zulu não a Zulu nunca sorria e tinha esse mito que vazia em cima dela por que ela não sorria? ninguém sabia virou uma personagem por obrigação diante de um trauma que ela carrega desde a infância um trauma que ela carrega desde os quatro anos de idade a dor do passado que a dança ajudou a esconder e que o gênio bolinha aproveitou no sentido televisivo mas que ela falou nunca ninguém saberá mas que agora chegou o momento sabe aqueles biquínis? tem até o biquíni que a Gretchen deu pra ela todos aqueles biquínis porque naquela época não tinha photoshop não tinha não tinha toda essa coisa de academia ou o corpo existia ou não existia mesmo e ela tinha um belíssimo de um corpo mas não ria ela tem discos autografados de Leandro e Leonardo de Estãozinho e Chororó ela tem até ela amava e quem não ama Amado Batista? vai ter uma foto e atrás da foto tem um autógrafo atrás da foto do Amado Batista a foto é ele é ele o Amado mas atrás da foto do Amado Batista tem um autógrafo sabe de quem? boa tarde Brasil o rei do mistério da TV brasileira prazer Geraldo Luiz o seu contador de histórias o nome do Azulu Cleusa Maria Azulu nasceu aqui em São Paulo ano de 1952 hoje ela está com 66 anos de idade filha de uma lavadeira dona Deolina o pai era um feirante seu Bruno todos já mortos falecidos desde criança os pais viram mãe a Cleusa gosta de dançar toca a música aqui está tocando até o Zebete ela gosta até de música sertaneja casal teve cinco filhos três meninos duas meninas Zulu a segunda filha família formada formada simples a menina gostava de dançar ano de 1962 ainda a menina Cleusa tinha apenas dez anos de idade gostava de dançar dançava no colégio tinha aquelas provas das meninas ah Cleusa não chama a Cleusa que é a Cleusa que comanda as meninas aqui não podia tocar que Cleusa dançava na frente da casa dela tinha uma vizinha essa vizinha era professora de dança viu a Cleusa dançando a vizinha falou menina você dança bem logo as meninas logo as meninas do bairro começaram a se reunir oh vamos lá dançar com a Cleusa e com a professora e aí começou aqueles concursos até que teve um musical esse musical profissionalmente foi o primeiro trabalho da Zulu que não era Zulu que era Cleusa e aí o segredo dela começou já a ser exercido artisticamente por que? eu falei olha esse musical eu vou participar só porque eu vou fazer o Chaplin dançar Charlie Chaplin por que? porque Chaplin não falava então o personagem cabia a ela dançando mostrando mas no mais absoluto silêncio aos 14 anos de idade a menina Cleusa ganha o apelido sabe dos irmãos lá tinha um álcool que chamava Zulu falou assim ô pegaram sim ô Zulu ela que é Zulu meu nome é Cleusa Zulu todo mundo começou a dar risada Zulu já tinha feito apresentações de televisão aí ela falou o seguinte a professora você viu o Bolinha lá na TV Bandeirantes lá na Baixada da Augusta vai lá meu ele tá montando um time de boletes vai lá por que você não vai procurar a Bolinha? ele pode te ajudar será? eu não sei direito bom eu vou procurar tá bom boa sorte viu obrigada tchau e não é que a menina foi? com a roupa de escola mochila e braço do braço foi lá Bolinha eu quero dançar olá mocinha e qual é o seu nome? meu nome é Zulu o Bolinha atendeu tava na escola garota? teu pai sabe que você tá aqui? mentiu falou sabe sim senhor ele é seu fã seu Bolinha eu quero dançar olha aqui começou a dançar na frente dele nova sim você dança? não você é muito pequena seu Bolinha deixa eu ficar aqui não precisa pagar nada não eu só quero dançar eu quero ser famosa mas tem um problema o senhor tá vendo que eu não posso? eu não vou rir só quero dançar eu também não vou falar na semana seguinte aos 14 anos de idade Zulu entrou para o clube do Bolinha mas o Bolinha falou você vai ficar lá atrás aqui na frente tempo foi passando ano de 1970 aos 18 anos de idade aos 18 já com 18 anos de idade olha só ela viu ela acabou virando coreógrafa a professora de dança das boletes que estavam vindo várias boletes eram famosas mas a Zulu por não rir aí como ela não podia rir o Bolinha pegou a sacada e aproveitou disso e a cada sábado tentava fazer ela rir vejam estatal de Zulu que chegou no meu programa lá 1969 por aí 70 com uma sainha de colegial sabia nem andar agora está dançando mais ou menos está com 44 anos também não? usava saia de colegial mas já tinha 22 linda a mulher que já começava a ganhar dinheiro fama estava sozinha mas ela ia ganhar o maior presente que a fama poderia lhe dar uma filha que a mãe de uma amiga chegou e falou pra ela olha o pai dessa criança foi embora e a mãe está não quer cuidar ela falou traz pra mim ela adota uma filha que hoje tem 43 anos de idade e chama-se Adriana e que vocês vão conhecer essa mulher que já participou do meu programa pra contar a história do pai nela Francisco Paz Vitória Cury essa pode falar com propriedade hoje ele está o próprio o que que é? ele está o próprio bolinho fala aí jamais a calça que meu pai usava era assim e o sapato de pico largo que nunca usou pico fino eu acho que está na hora de você apresentar um programa estilo tem muita gente precisando de um novo incentivo como ele respeitava os novos talentos o programa o programa de caluros que pode ser modelado não está aqui gente é o próprio eu não vou esconder porque seria hipocrisia e eu sempre falei isso sempre sempre eu falei o seguinte sempre eu tenho sim um sonho de fazer que tem tantos talentos para serem descobertos na televisão só que gente que não tem espaço gente que não tem palco hoje você sabe que eu vim contar uma história de uma mulher conseguiu hein Geraldo três anos ele só aí quando a tua produção me ligou eu fiquei muito feliz muito feliz você minha amiga você é uma pessoa querida obrigada porque aquela homenagem que eu fiz para o teu pai também para te ajudar foi sim lindo as pessoas entenderam o que estava passando e hoje e na época eu falei para ela me ajuda liga para a Zulu e ela falou não adianta ela não vai falar é verdade quem era a Zulu para o teu pai quem era a Zulu para o Bolinha a Zulu entrou muito criança para o programa então meu pai tinha um apreço a todas com muito respeito muito carinho como o pai mesmo só que a Zulu ela foi crescendo dentro do programa e daí aconteceu um episódio e que eles queriam ah não vamos tirar do ar algumas algumas boletes meu pai meu pai falou a Zulu não a Zulu eu vou criar um personagem aproveita o embalo vem vem é mês de cachorro louco vem vem aproveita eu vou dar a besta eu vou dar eu vou dar tempo comercial comercial então ele criou você não vai sorrir era uma atriz né porque era com os olhos com o gesto ela falava com os olhos exatamente só que você sabia já na época que ela tinha esse segredo por não rir ela tinha falado para você as outras boletes sabiam não fale ainda o que é mas porque meu pai eu convivia eu trabalhava também eu estava não existia segredo para mim e ele tinha entre as boletes a Zulu por bolinha como uma filha como todas mas a Zulu ela ela era assim ela ficou com ele entendeu o tempo todo muitas entraram e saíram entraram e saíram outras foram fazer a vida fora a Zulu não por que que ela não ri? você vai ver que a dor que nós temos a humilhação que nós temos física muitas vezes pode se transformar numa alegria ela fez isso e o mestre bolinha fez isso mas a sua opinião soltou o fio para mim por favor bolinha gostava de fio solta fio meu filho é fio que eu quero Diego me dá fio é isso mesmo ele falava tá fio e quando usa um sem fio ai jogou já numa semana ele jogou fora igual sai de fio agora é uma outra personagem que entra Adriana Mendes hoje tem 43 anos você sabe que a história tu e da tua mãe é muito bonita né prazer geral aquele mundo pra você era uma novidade na época né era uma novidade como era a Zulu todo mundo conhecia mas a Cleusa em casa muito divertida porque na escola todo mundo perguntava né assim na época de escola porque que ela não dava risada se ela era muda e e eu falava sempre pelo contrário ela sempre dava risada ela fazia a gente rir muito ela é muito divertida muito amorosa muito dedicada sabe nunca deixou faltar nada olha o que a filha teve que ouvir tua mãe é muda é tua mãe não fala o Bolinha pergunta ela não responde muitas vezes só que a sua mãe guarda um segredo do porquê que ela não ria e ela não podia falar e é um segredo que ela nunca revelou pra ninguém né pra ninguém o Brasil vai parar pra ver essa essa história viu porque todo mundo quer ver ela quer ouvir verdade e ela nunca falou né nada e é verdade que ela ajudava muito as boletes se tornaram todas amigas sua mãe teve sua mãe era uma mãe pra elas na época que eu era pequena em casa mesmo a gente morava num apartamento e lá ela ensaiava muitas meninas ela ensaiava muitas meninas eu participava também ela fazia dançar ajudar era muito legal o que ela podia fazer pras meninas e até hoje ela faz pra família Zulu abelha tá sempre zangada né que vai suzangão da colmeia diz aí mais eu vim aqui não só pra fazer homenagem pro tamanho mas a gente vai fazer uma transformação a gente vai o que ela tem falado comigo que as vezes a gente se fala pelo telefone ela tá ansiosa nervosa mas tá amando geral do Luiz como está Zulu ela mora aqui na pertinho daqui né mora pertinho do Luiz sério é abaixado do Luiz isso pra gente conhecer Deus amém amém Zulu a bolete que não ria todos tentavam fazer Zulu sorrir olha é uma incógnita como que ela se transformou num dos grandes símbolos sexuais do Brasil sem falar sem sorrir esta mulher agora vai revelar para vocês o segredo porque nunca riu não